E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estou aqui com meus amigos da Equipe Survival Eu Pedro E bom dia cedas da internet, que é Pedro Vossoncelo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equipe Survival Vamos lá Vamos lá, vamos lá gente O que você vai fazer hoje, Jabuti? Eu não sei, mentira, vamos pro deserto gente Hoje a gente vai... sabe o que a gente vai fazer? O que Lipão? A gente vai pedir um like no vídeo Isso aí mano Rolou, o Lipão é muito mercenário Ô Digo Que isso? Ô Dilma, que isso? Olha esse Pedro Olha esse Pedro meu Ô Pedro, só eu vou subir, ó você merece uma espadada Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra cá Pra lá, certeza? Absoluta Aquelas montanhas, a gente vai subir naquelas montanhas e enxergar até o fim do mundo pra ver se a gente acha o deserto Eu acredito, eu acredito É isso aí então galera, hoje a gente vai achar o deserto e vai ser um episódio de exploração, beleza? Exatamente Vai ser da hora, vai ser da hora Se vocês estão falando a gente vai achar o deserto, a gente talvez não ache o deserto Não, eu tenho certeza que a gente vai achar, porque o Pedro ele falou a direção, então se a gente não achar, é culpa de quem? Culpa é sempre minha Exatamente Eu acho que é só em direção ao sol que a gente acha o deserto Será? Já pensou? Ou pra falar nisso, acho que tá ficando de tarde, hein? Ih, tá anoitecendo Eu acho que vai dar um ruim Eita, meu Não, vocês não querem voltar não enquanto a gente tá perto? Não, 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 não Se anoitecer, meu filho, corra, velho, corra Vocês tem tocha? Porque eu tenho zero tochas Eu tenho Eu tenho 31 Você acha uma boa eu colocando tocha no chão pra não, a gente não se perder? Oh, é verdade, eu acho que vai ser da hora Olha, eu acho que é uma excelente ideia, mas se você não tem muitas tochas Ah, que legal! Olha ali o deserto, achei! Achou? Caraca, cadê? Ali, ó, pra frente, ali, ó Tá zoando Olha aqui, ó, gente Olha o deserto ali Olha que lindo Nossa, gente, encheu o deserto Pô, eu vou chegar aqui também no deserto Eu vou já cavar o oco aqui, meu Vamos cavar o oco aqui, meu Que maravilha Nossa, gente, encheu o deserto Não, gente, eu tive uma ideia da hora Tive uma ideia da hora Já que esse episódio de exploração Eu vou fazer um barquinho pra cada um A gente vai ao infinito e além Direção da lua Direção da lua, isso mesmo Isso mesmo, meu Faz o barquinho E a gente vai saber A gente vai saber Qual é a direção, né? Porque vai ser a direção Que o Que o sol Como é que fala? Que o sol É isso aí, é isso aí É essa aí Ó, tom pro Lipão Tom pro Pedro Vamos Beleza Calma lá, calma lá Calma Ai, 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 ai Ai, ai Calma lá, Jabutinho Vocês sabem pilotar o barco, né? Deixa eu ver Hein? Tá É facinho, é facinho Nossa, esse barco é tão mais bonito Que na minha época eu jogava Manequeno Tinha uma caixa de madeira É, pra fazer as curvas é só A e D, né? É, A e D Vamo lá, vamo lá E se bater Viu No Playstation 4, tá ligado? Nem tinha esse bagulho pra remar Sério, ó Aqui é Highlander É outro nível Eu coloquei até no F5 pra ficar bonito Verdade, hein? Nossa Na moral, esse barco dá uns drift, véi Pô, olha só aqui Dá um drift Dá um drift Ó Ó, só não bate um no outro Pra ele que quebra Quebra Nossa, eu acho que tô vendo deserto Não, não, Pedro Pedro Caraca, você entrou no meio Nossa O quê? Quase você me bateu, Pedro Onde é o deserto? Ali na frente, não é? Não, ali é jungle Viu? Ô, Jabuti Deixa eu te fazer uma pergunta Uma vez eu tava na minha série de hardcore É, andando de barco E do nada eu achei um templo Embaixo do mar Que tinha um maluco Tipo um monstro assim, gigante Ah Esse é o templo novo É da hora, hein? A gente pode achar depois, hein? Aqui na nossa série Mas é difícil de matar, né? Não, até que é fácil Não é difícil, não é fácil É mediando O que que tem nesses templos? Esponja Esponja, muita esponja, velho Esponja? Pra tomar banho? Não, esponja Esponja, ô É mó da hora Você ter esponja Faz ideia, né, Pedro? Tem esponja Tem, tem Tem também Prisma Pedro 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 Ó o zumbi, Pedro Como é que sai do barco? Shift Shift Alva Opa Oh yeah Meu Deus Zumbizinho Zumbizinho Nossa Volta pra água Volta pra água Volta pra água Não, o zumbi O zumbi vai junto Ele boia também? O zumbi tá no barco? Dois zumbis no barco? Como é que é isso aí? Eles andam de barco? Não Não, velho Na moral, mano Não, o creeper vai explodir os barcos, velho Não, não Olha só, o zumbi tá tudo dentro dos barcos, velho Mano Deixa eu matar ele Mano, calma Mano, calma Olha o zumbi no barco, velho Ô zumbi, mano Tá tirando onda Mata-mata-mata-ranha Olha o zumbi, velho Os zumbi tudo brincando no barco Meu Deus, velho Que loucura era essa? Não, tá achando que é festa, né? Tá achando que é festa Calma Não, vamos matar esses zumbis aqui do barco, vai Aqui, mata Pô, bacana que a gente vai pra exploração sem comida, né? Show É, esse é o famoso Explora Nada Explora Nada Eu destruí o barco Não, o barco tá no meu inventário Calma aí Deixa eu jogar isso fora Bota o barco aqui de volta Nossa, velho Não, ô, vocês querem voltar? Eu acho que aqui não vai ter deserto nenhum Eu vou colocar uma tocha aqui, ó Não, a gente já veio até aqui e já vou te ir Tá, então vamos Então vamos Você, você é fraco? Não, não sou nada, não sou nada Aqui não vai mais nascer ninguém, não, velho Na verdade, nasceu uma aranha ali, velho Ai, meu Deus do céu Eu acho que não vai dar bom, cara Porque pra lá tem mais planície, velho É? Tem mais planície pra lá? É, ali, ó, pra lá, ó, tá vendo ali? Ah, tô vendo Nossa, tem esqueleto e zumbi Nossa, tô com um de vida Tô com um de vida, sujou Não, não, corre, corre, lipão Não, vamos voltar Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos pro outro lado, então É, ó, vamos dar a volta Dá um rolê pra cá, ó Vai, pega o barquinho de vocês e vamos Ah, já sei A gente sabe, a gente sabe Peraí, peraí, peraí A gente sabe que aqui nessas tochas É pra gente seguir em frente, né? Então vamos seguindo aí a costa Ver se a gente acha alguma coisa Tá, então eu vou jogando tocha aqui Não, 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 não Joga tocha não Porque a gente vai seguindo a costa E a gente sabe que quando a gente encontrar as tochas É só a gente seguir reto contra Que a gente volta pra casa, entendeu? Ah, entendeu? Então bora Não, mas a gente foi na direção, ó A lua nasce ali, pra lá Sim Pra aquela direção Nasce pra lá Então a gente já sabe É, verdade Nossa, meu tá todo bugado Ô, ó, limpão Ô, limpão Oi Esse limpão só me batendo, cara Que safado Eu te batendo, mano? Que só tem um barco pra cada um, hein O, passa nessa frechinha aqui Porque a gente é hardcore A minha renderização tá toda bugada Tá ligado que eu sou o mó sujão, né? Não, eu sou limpão É o limpão Aqui é o limpão E olha lá O bagulho de gelo ali Ali é legal Mano Eu acho que a gente não vai achar nada Velho, aqui as coisas pra mim tá renderizando Tipo, bem... Bem devagar, né? Bem devagarzinho, aham Pra mim também Aqui na minha frente não tá nada Só tá o céu preto, tá ligado? Não vai muito pra lá, não Vai muito pra lá, não Cadê vocês? Ele tá pra cá, ô Pedro, aqui, ó Tá bom, tá, beleza Tá ligado? Quando você vai na praia Tua mãe diz bem assim, não vai muito pro fundo, não É, tem essa, velho Vai pro fundo, senão seu marco vai dar drift E deixa eu contar então uma história pra vocês Que aconteceu no mar aí comigo Eu tinha comprado um óculos, tá ligado? Aí eu tava 10 minutos com óculos novo Eu fui no mar, tá ligado? E com óculos, eu fui uma mula E veio uma onda A onda, assim, foi pra cima de mim Me derrubou, velho, e perdi o óculos Nossa, cara, que... Que história, hein? Show, né? E aqui agora, como é que a gente faz? Tipo, nada a ver, tá ligado? Viu, aqui não tem deserto, não? É, por enquanto a gente não deu a sorte De achar um deserto Vamos continuar, vamos continuar Continua pra cá Nossa, eu acho que vai dar um ruim A gente continuar A gente vai sem perder E só nós... Ih, o Lipão morreu Não, o Lipão foi só até... É, afundou, galera Afundou meu barquinho aqui, ó Tô sem colete de salva-viva Nossa, brinca não, velho Aê Vai, vai, Lipão Antes que a gente pegue, velho Vai, vamos pra cá, vamos pra cá Nossa, o Pedro, o Pedro tá... Uh, tô louca, ué Esses barcos dos drift? É, mano O barco é... Toca o drift, mano Vamos seguindo a costa aqui, ô Ah, seguindo a costa Mano, eu tô achando que seguindo a costa vai dar um ruim, velho Por quê, Jabuti? Qual o problema de seguir a costa, cara? Por quê? Porque a gente... Eu acho que a gente vai só achar umas ilhazinhas E não vai achar o desgraça do deserto Hum, será? Não, não é ali o deserto? Onde? Não, não é, não é, não Não, não é, não, gente É só a renderização que tá toda bugada pra mim Mano, o meu tá no far, velho Não era pra acontecer isso Tipo, agora é que tá começando a chegar aqui a floresta pra mim Floresta? Puxa, eu nem vi floresta ainda Caramba, aqui na nossa frente, ó Sim Não tem nada Ah, agora é que começou a vir a costa Caraca, floresta Uma árvore Veio uma árvore pra mim aqui na renderização Sim, aqui também Caraca, mano Aqui já veio todas Aqui é só jungle mesmo Não dá não Ó, a gente não achou A gente não achou o... O deserto? Mas é uma floresta top, hein Ah, mas o problema da floresta é que ela alaga muito E ela é muito inútil, velho Não tem nada dentro dela Sim A única coisa que eu acho top pra fazer floresta É uma casa na árvore, saca? Ô, mas... Ô, mas já pensou, velho? Você se encontra aí no meio com um creeper, velho? Aí ferrou, mano É, sujou, meu Bom, eu acho que a gente tem que voltar e ir pra outra região, velho Tá bom É Voltar, vamos voltar Agora alguém sabe voltar agora? Eu sei, ó Segue eu Segue eu que eu lembro Certinho o que a gente fez Caramba, velho Ô, na moral Tô me sentindo... Sei lá, o Jack Sparrow, tá ligado? Explorando Tô ligado, meu Minha coisa vai toda a vida reta Ó Ó, a gente tem que vir pra frente Passando aquela ilha da direita A gente vai reto Pra sentido onde a lua tá se pondo Beleza, então Ilha da direita Pra mim não tem nada Tem só um vazio gigante aqui Então só me segue Então só me segue Porque o bagulho tá complicado Eu só sei que nada sei Isso aí Isso aí Exatamente Sabe as palavras Pô, eu gostei desse barquinho Eu acho que eu vou, sei lá Fazer uma casinha no barco Caraca, já pensou, velho? Tá ligado que no ar... Ai, o Lipão é doido, mano Ele começa a bater, velho Fazendo um drift aqui, meu Você tá ligado que no ar que tem como fazer uma casa no barco, né? Sério? Sim Já pensou? Caraca, fazer a arca de Noé, velho É, meu Trazer os dinossauros tudo pra dentro do barco Já pensou? Ô, olha só ali Olha no mar ali, velho Lá embaixo tem luz Onde? É lava Lava? Embaixo da água? É, tem lava Tem umas cavernas que é exposta Mas eu gosto de render Gente, eu tô sentindo Aqui tem outro diângulo aqui É uma caverninha Eu tô sentindo que eu errei o caminho Ô, Jabuti A gente voltou, Jabuti É, a gente voltou Tem certeza que era aqui? Não, é pra lá É pra lá, gente Eu acho que é pra lá Viu, gente? Não, vamos continuar nesse riozinho pra ver o que acontece Vamos continuar Velho, a gente vai se perder de vez, meu Alguém sabe qual localização a gente tá aí? Alguém apertou a F3? Não, não, não Tem localização aqui não Aqui tem que ser na marra O Jabuti falou Que sabia com certeza Ó, ó, ó Vamos voltar Agora eu tenho certeza É vindo pra direita aqui Não, acredita, acredita Vamos voltar Que aí é o riozinho sem nada Ninguém apertou a F3 pra saber qual localização a gente tá, né? Jamais Agora a gente vai na marra Ou a gente chegou Ou a gente vai morrer E ter que respawnar Teu 100% de certeza agora 100%, hein? Eu tinha falado 99 aquela vez Que é seguindo aqui Pra essa direção Entendi A gente vai dar a volta Aham Aham E aí depois A gente fizesse uma cama aqui e dormisse, né? Nossa A gente perde tudo que a gente fez Já pensou, velho? Pra cá, gente Pra cá, pra esquerda aqui, ó Aí vocês vão se enfiar na jungle Ah, tá Segue o pai Ó, eu tenho certeza Eu tenho certeza que é pra cá, velho Tenho certeza Eu nunca tive tanta certeza Caraca, mano Onde é que o Lipão Lipão, onde é que o Jabuti tá levando a gente, Lipão? Já falei mais alguma vez que eu tenho certeza? Ah, velho A gente não passou pelo aqui, não, Jabuti Passou, passou Acredito que passou Ó, tá vendo ali, ó Eu lembro dali Eu lembro que eu zoei Falei, ó Eu vou passar no meio daqueles dois Lembra? Não Não Até porque eu não tô vendo nada Mas eu não lembro Ah, mas ali na frente tem um negócio que eu falei Ó, eu vou passar no meio desses dois Pra zoar Porque eu sou zoeiro Não Não me lembro, não Não sei disso, não Vai, Bruti Você que tem que ir na frente É, ó Tá, então vamos pra cá Ó, acredito que é pra cá Eu sou o... É igual o... É igual o Dom Pedro, tá ligado? Quando eu tava dando o rolê pra ir pra Índia Viu? Ô, Pedro Acho que a gente tinha que matar o Jabuti Imperador do Brasil É, viu? O Pedro Acho que a gente tinha que matar o Jabuti Não, pera, o Dom Pedro É esse mesmo É o Pedro Alves Cabral Ó, já confunde aí a bola aí O Jabuti não sabe quem é... Quem matou? Ó, o outro, ó Ó, o outro, ó Tá me zoando O que matou o Brasil foi? Foi quem? Foi o John Cena Foi a Dilma que matou o Brasil Caraca, já pensou? Caraca O Jabuti criando polêmica Na, na, na... Né, na... Na live, ó o outro Na live, na live Eu tô loucão Eu não sou o Limpão, mas tô loucão Mano, gente, gente, ó Ó, ó Vamos dar uma de Pedro Alves de John Cena Velho Vamos reto pra cá Porque eu não sei se é pra cá, velho Viu, Jabuti? Ah, não Você tinha que ter deixado eu, velho Conduzir essa viagem Então ele conduz Então conduzir o Limpão Vamos lá, Limpão Velho Vamos seguir o Limpão agora Vamos voltar Olha como ele vai Ai, meu Deus A gente vai voltar Velho, a gente não passou por aqui, velho Viu, você sabe lá onde que os umbis estavam nos atacando? Eu lembro Lembra? Pô, eu já achei Do reto pra direto aqui Eu já achei Olha só as tochas ali, ó Segue o pai que tá sossegado Olha as tochas ali, ó Então, a gente tem que ir reto pra cá Ele tava certo Olha só Eu sou foda, mano Eu sou Então é indo reto pra cá, não é? É, indo reto pra cá Isso Pra cá, é pra cá Olha, direto pra cá 100% pra cá 100% pra cá, vamos lá Reto, Jabuti, reto, Jabuti Reto Você se bateu Vai, vamos Velho, se eu não tivesse mostrado as tochas pra vocês Ninguém ia saber que tinha que ir reto Verdade A gente nem tava indo no caminho certinho, né? Imagina Será que o Pedro Alves Cabral falou a mesma coisa? Mas isso não ia ter certeza, né, Pedro? Olha as tochas aqui, ó Certeza que ia ir pra lá Vamos dar a volta, ver se a gente acha Portugal de novo Vamos Ver se tem umas tochas lá pra gente saber pra onde ir Então nosso ponto de partida foi dali Ah, é verdade A coisa que eu quebrei ali Eu já tô vindo as tochas A madeira que eu quebrei ali, ó Sim Não, então vamos fazer o seguinte, ó Já que aqui é nosso ponto de partida Vamos pra esquerda aqui, ó Pra cá Pra direita? Pra direita? É, quer dizer Pra esquerda sentido ilha Ó, pra esquerda pra lá Calma lá, calma lá Vamos Calma lá, calma lá Calma lá O Lipão voltou ali pra onde a gente veio Voltou pra Portugal, Lipão Ah, o Lipão O Lipão vai fazer O Lipão vai fazer O truque sujo Eu acho que nem o Pedro Alves Cabral pensou nisso, velho E olha o que eu vou fazer aqui, ó Ô, louco O cara faz um totem de tocha, velho Segura, Lipão Ô, louco, mano O cara ainda sai zoando Então vamos lá? Vamos Vamos Só vem Só vem Eu acredito que indo pra frente e pra lá Dá bom Ih, dupei minha espada Sujou É pra lá que a gente vai, vamos Então vamos Não, relaxa, Lipão A gente faz uma nó pra você Não precisa dela Ó, o Lipão foi lá e buscou Não, não, tô mergulhando aqui Eu sou maluco No fundo do mar, cara Achei No fundo do mar Nossa, eu tô sem oxigênio Eu tô perdendo life Ai, levei Vai morrer Nossa, se ele morrer Eu vou dar muita risada Meu Deus Eu vou dar muita risada Nossa, consegui sobreviver Nossa, o cara faz maior drama, tio Eu sou muito mito, né, meu? Vamos lá, Lipão Vamos, vamos Tio Encina Richard Rei da floresta Não, eu vou ficar muito Aham Eu vou ficar muito bolado Se a gente indo reto pra cá Achar uma Um deserto, velho Eu vou ficar muito bolado Porque a gente já poderia ter feito isso Mas, ó Ah, meu Muito bem Ah, meu Ó, indo reto pra cá Eu acredito, ó E se a gente não achar nada? Ó, ó, só deixa eu ver Pra cá é o norte Pra cá é o norte E pra lá é o sul Então a gente tem que Pra voltar pra cá A gente tem que ir pro sul Então bora Ele vai saber Onde é norte Onde é sul depois? Sim, tá no F3 Tá no F3 Ah, não Mas esses caras Esses caras são todos sujos, velho Nenhum joga esse jogo direito É inacreditável Vão continuando indo por aqui Ó, remando E vai remando, remando Remando Ó, não, não acredito Ah, aquilo ali é uma ilha Ainda bem Nossa, eu já ia ficar muito bolado Se fosse um deserto Pô, tem uma música Do barquinho que rema Não sei o que é É o... Nossa, eu já ia falar besteira Não, mas, ô, ô Agora fica a dúvida Com quantos... Com quantos... Com quantos pau você faz uma canoa? Quantos pau? Que engraçado Já botei cara Mina, não sei com quantos pau, né Opa Opa Meu Deus do céu Cara, velho Com uma canoa eu não sei Eu não sei Mano Ah, e esses malucos aí, meu Essa feira aí, meu Mas você quer voltar? Você quer dar a volta de novo? Porque, ó A gente parou Onde a gente achou? Olha o que a gente achou A gente achou, é... Galera, o deserto É uma coisa que... Vamos subir naquela montanha ali Vamos subir naquela montanha ali Eu acredito Subindo naquela montanha A gente vai ter um deserto do outro lado É Vamos lá Subindo naquela montanha As margens do... Nossa Do rio Eu vou chamar o Pedro de profeta, velho Se... Se... Se tiver alguma coisa lá, velho Um desertão assim, velho Exposto Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente vai subir Eu não tô botando fé Eu não tô botando fé, velho Ó as ovelhas ali, ó As ovelhas Isso aqui já é... Isso aqui já é uma... Um sinal De que o Pedro tá quase certo Só falta a gente terminar de subir Aonde tem neve Não tem deserto Será? Ih, será? A gente tá no Minecraft A gente tá no Minecraft O Minecraft pode tudo Mano Não tem deserto nenhum Não tem deserto nenhum Não vou matar essa ovelha aqui O bagulho é bom Não é profeta Porra nenhuma Vamos sacrificar essa ovelha Pros deuses do deserto É, meu Exatamente Vamos fazer dancinha na chuva, viu Não, eu acho que indo pra lá Gente Eu acho que indo pra lá Dá bom, hein, velho Então vamos pra lá, Jabuti Se você falou, tá falado Vamos lá Então vai Então vai Eu vou me jogar aqui Vamos fazer dancinha na chuva Pra ver se vem o deserto Quase sentindo, velho Quase sentindo Não, na moral Eu quero mostrar uma artimanha minha Eu acho que tem que fazer a dancinha da chuva Ao contrário, entendeu Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Ó, vocês vão me ver lá do barco, hein Tá Ó, o Pedro tá meio perdido ali Ó, vamos lá pro barco Vamos lá pro barco Seria uma pena se tivesse um arco e fleche E te desse uma flechada Não, faz isso não Olha pra mim, olha pra mim, gente Gente Gente, tá me olhando? Tô olhando, tô avistando Não, falta o Pedro me olhar Ai, meu Deus Tô esperando o Pedro me olhar Vai que entra no barco, meu Deus Não precisa entrar no barco Só olha pra mim Nossa, o Pedro afundou Eu abri meu inventário sem querer Nossa, eu trocou Ai, eu tô aqui a minha Aaaaa Tô aqui a minha inchada sem querer Ó, eu quero só mostrar um negócio, velho É com o botão direito do Pedro Ai, entrei Pronto Aí, ó, olha pra mim Olha pra mim, gente Pode fazer? Vai Vai Oh, louco, mano Ele sobreviveu Ah, que sem graça Não, é porque eu usei um balde Eu botei o balde pra eu sobreviver Eu sou um gênio, né, mano? Você é zica, hein? É todo secado Você já botei Bora, já botei Só vai, só vai Eu acredito Só me segue que eu vou achar o deserto Sabe quantas de comida eu tenho aqui? Zero Uma carninha Que delícia Uma só, uma só É ela É ele que estão procurando Vamos lá Seguindo o Lipão agora Não, o Lipão ali Com certeza ele vai ser O... O... O cara que vai achar o Brasil Olha lá Com certeza Vocês já perderam a sua casa de vocês no Minecraft? Nossa, já aconteceu comigo tantas vezes E eu não tinha, tipo, spawn point essas coisas naquela época Também não Eu só perdi a minha Nunca mais achei Que triste, velho Que vida triste, mano Algumas vezes, né? E falar pra vocês Eu perdi a minha casa tentando achar o deserto Sério? Sim No hardcore Eu vi alguma coincidência aí? É Eu vi alguma coincidência aí? Quem sabe? Gente, eu acho que a gente já tá Até foi pro outro lado A gente já tá Há dois dias Navegando Procurando O deserto Sem achar O que é, cara? Você sabe quantos os dias Que ficaram navegando Até achar o Brasil? Foram meses E meses Então? Então Esse aqui vai ser o maior vídeo De Minecraft da história Exatamente, mano Exatamente Mano, gente Eu sou a favor De a gente largar os barcos aqui Reto Achei o deserto aqui, ó Aí sim Boa Aí, eu estraguei o deserto E agora, como faz? Vamos, vamos lá Bom, gente Eu vou comer carne fruta aqui Eu também, velho Eu acredito que indo reto aqui A gente vai achar um deserto Ou uma vila Eu também Nossa casa? Que? O que que aconteceu? Como assim, velho? Hein? A nossa casa ali, velho Mano Mano É coincidência demais, velho Como é que a gente voltou? É que eu falei, né, mano Eu vou levar vocês pra casa Não, na moral Caralho Então quer dizer Então quer dizer que o Brasil, na verdade Sempre foi Portugal Só que a gente sempre teve esse plot twist? É, pode ser Pode ser É, porque a gente não tava atrás de terras novas Eu acho que agora a gente vai ter que subir na muralha E encerrar o episódio mais frustrado Não, não, na moral, na moral Esse foi o episódio mais da hora que a gente gravou Esse foi, mano Esse perdeu três vezes, mano Três vezes Sabe o que é três vezes, mano? É, três vezes É muita coisa E tipo, do nada, tá ligado? A gente pensou Agora a gente achou deserto, não? A nossa casa E quem deu a calda da gente ir pra frente? Quem deu? É, o Lipão É, eu que Não, fui eu Falei, gente, indo reto aqui vai ter um deserto Mas na verdade teve uma surpresa Eu falei o seguinte, Jabuti Deixa comigo Que é o machado deserto Ai, o zumbi Nossa, eu vou morrer O Pedro caiu E o zumbi caiu também? Ai, como é que troca? Eu coloquei o machado na mão errada F F Aí, arrumou Vamos finalizar aqui, ó Junto com eu no meu barquinho Verdade, Lipão Clica com a direita no meu barquinho Ô, louco, moleque Mas eu não tenho barquinho Ô, Pedro Tá triste Fica só olhando então, meu Nossa, como que o Pedro tá com uma espada e um negócio na mão? Ele apertou F, ó É só apertar F Ah, fica com duas? Olha lá, eu sou dual e eld, cara Eu não sabia disso, não É, então Ataca com as duas ao mesmo tempo Ah, melhor assim, ó Ataca as duas ao mesmo tempo? Vamos E como que eu faço pra atirar daí o segundo? É, só apertar de novo Não, tá me matando Não, eu tô com dívida Vamos lá, vamos lá então Vai, então vai Não, não, agora eu vou terminar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do like e do favorito Um abração do Lipão Um abração do Jabuti Um abração do Pedro Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E fomos, fomos Não, tá bom, falou Tchau, galera Falou Se gostou do vídeo, gostou Se não gostou, já era Se gostou, tem vídeo Se inscreva no canal Tchau, fui